O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O? O que? 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 O? 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 então dá para entender que você era de um grande porque você era e já entrou pra cima dele que ele tinha 7 minutos atrás dele a 8 minutos ele viu ele chegou e ele diz que ele é útil então ele disse que ele manto é um grande rumor ele disse que lá gente à ele disse que ele foi passando ele disse que ele disse nautak, que ele disse 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 nautak Não tem que você não ter que fazer, mas você ter que fazer a judge. Então primeiro nós temos que você ter que fazer a jura. Não tem que fazer, não. Qual é que você ter que fazer? Não tem que você ter que fazer a jura não ter que fazer a jura. 4-4 jura, nós temos que fazer a jura. Puxar para ar, então você tem que fazer a jura. Você tem que fazer, assim, os cabros são muito bons. E aí E aí E aí E aí E aí, eu vou fazer isso. removing me рассказывando com o meu que E aí let's follow the writer's instruction eqlê e jana nenei tu aam chal pacchi kese nia aam chal pacchi aarete coke dance karta karta jai se pacchi oparthi vimaan jai se eem kargi nenei akha dhaur kalatni mei kodiografi kari rehancer jena nene 20-22 trivas rehancer kera manhã 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 aamuk tiai mei aapne dhari laiye che ke hoon samjhiu chou eo nafiyo baddhoon aamuk ghargwik eqlê aapni 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 oapni aapni b ach oapni aapni haapni Mas motivando o cada dia de mequs, sete 1 minuto que você pode fazer assim, então você pode fazer um braço de tudo, você pode fazer um braço de tudo, mas não faz um braço de tudo, você não consegue. Então, você pode ir simplesmente a classificação parabilir? Tuco, três pontos que estão atrás, três pontos que estão acontecendo, três pontos, três pontos, cinco pontos, cinco pontos, esses pontos que estão a conduz, Então, há três anos e há um e o que a gente já conhece, há um pouco de paz, e esta uma coisa que você coloca, que você tem um um problema, mas você vê o um problema, você vê um um problema, e você vê um problema, você tem um problema, você tem um problema, É eu digo, é isso que está neighbor, Gad32, você coloca aí, Então, se você não conseguiu, não conseguiu. Então, se você não conseguiu, se você não conseguiu. Então, isso é como eu vou continuar fazendo esse tipo de atividade. Agora, eu gostaria de ler sobre esse artigo sobre o que eu quero dizer. Já o que mais interessante? O que mais interessante? A pergunta também? Sim, pergunta também. A pergunta também? Sim. Eu tenho que falar sobre isso. Eu falei que eu estou falando sobre isso. Eu já falei sobre isso. Há. A gente tem que deixar de fazer isso. Então, você está falando sobre isso? Não, não, não. Eles estão falando sobre isso. Então, isso é um ponto de vista e o que você está lá, porque não é um ponto de vista. E aí 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 E no music, eu comprei muito bem a composição do Suresh Joshi. A música foi muito grande em todo o processo. E então, nós decidimos que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E aí Abre a preta toa mãe. This is how my process goes in every play. Abre a dharo ke maastur full money junei ranjubhumi saath e saan kailur. Jhane aga tamne jat jau chandhan har lau jewani pun jarruur padwa nye che. Kyaare tamen shukar ha ane viji baju ek peli talia suttar saini no order. Kyaare tamen natakni yandha? Beevni yandha tamari intensity ucchi matki thai. Tamaru jhe comportment che ucchi matki thai ke this is order and this is my passion. Evo farak pade? Naa naa. Because maaru passion che ne e banna vama ch. Pachi e suttar fheni hoai ke dhari hoai. It remains same. But ok, a suttar fheni naa paisa manse. A ghari naa nahi manse. Pada eenoo matlab nei kya unk ghari naa bannau kaan ghari manse bauh priya chhe. Ehtli suttar fheni priya chhe ehtli ghari manse priya chhe. A banne vashtu manse priya chhe. Mithai banani manse bauh game chhe. That is my, you know, madness. I love this. Kaan ee baane hun aaa loko saathe rauchu akki proses maan. Pada dhuni rai naa humi suthi pohaan twaa maan te kuchhi tam ne ewa maanese wa maa ya chhe. Aan ehtli aabij jhri tse shtagal. For example, hun jhu pooru nathhi karadho, hun marii jmaate bakool saathhe ke vini tato manne khabar madhi. But we went to rati bai na gharaya da. Aan na gharaya da. Aan ee maare janu tuk ee manne shun kei chhe. Kee maris nai aaa lakshan ikta hati maris. Aan ee mei eek joyu chhe. Aan loko na gharaya houn jau nne. Kee even jai shankar na gharaya gharaya houn emna. Bhaapi nne, emna, sal nne, dinkar bhai nne mharaya houn emna. Tyaan rajo, 4-5 divas rajo emna gharaya, emna rotla kada. Aan dharahar eek mei joyu chhe, koi chhe nne. Aan aan jhe paatra vishe puchta hoi ee nne. Ena vishe eelokko kai nthi chakta. Aan eek nabhi discovery chhe maara mathe. Aan jhe what I am saying. E e shun karta ta keva hata eun na kai shakhi. Kee haa, ee eekla gaura hata ke paani pivetho dhekhaay. Bhabi manne eme ke. Mane ema ras nthi gaun humu paani pivetho paani dhekhaadhi na chakwa. Kee haa, ee aadhi rite vartha ke em. Kee haa, ee aadhi rite vartha ke em. Kee haa, ee aadhi rite vartha ke em. Mane eme keare maara awa jitla bhi paatrho chhe. Ene me keare copy na thi kare. Kee haa, ee aadhi rite vartha ke em. Ene meare actor nne huun kyaare na thi khe to try to walk like a mariz. Try to behave like a mariz. What I try ke tue ena soul nae pakar. E na anndar shu bhaavato ee bhaav pakar. That's it. Mane bahu kaiset ho aaphi loko hai. Kee aam mariz nho awa, avi rite bolta aach. Aamari nati johit ho ee awa. Mane ghanhaa fota malayaja shankar na. Kee aadhi rite dhekhaata ta ta, aau kata ta. Mane naa padi meeghi dhu maare ee nathika. Even naara madhar jhe rangbhumi maan. Mane lai jata naatak joa aaphaangwaari. Eneem phaangwaari maan naatak ko joe aash. Ene maaru aatak prithvi maan joe u ne. E baar betha sa. Naatak pachya pachi. Successful naatak haan. Bataane bahu gamelu, tariyo bahu. Sara sa. Eneem. 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 КАف. Eu havia me olhado com os que você tem aqui, então eu lhe disse. Então, minha mãe disse, eu disse que você disse que você tem um desafio, que eu tinha que fazer uma pesquisa, que eu disse que você não tinha que fazer uma pesquisa. Então, ele já escreveu essa peça, um magazine que ele não tinha que rejeitado, ele tinha uma palavra de trabalho de um homem, e ele disse que ele tinha que ele tinha que ter uma pesquisa, o o o o o eu vou fazer isso eu estou a falar nós queremos a nossa é é eu 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 o o senhor o o o o o Gorda, sona, não é verdadeira, não vai nos dar uma accostada? Que o meu cliente deve ter a셨a, então tudo bem. Então ela disse que tem tantas heróis. Que eu quero dar uma esposa. Então ele larga nas ruas de mâmara das häntas. Eu pensei que quem é o nome do Gandhi tem poderoso, com quem é Guru já. o 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